Você vai entrevistar o cara aqui, é isso? Eu vou entrevistar o cara. Você vai entrevistar ele? O povo tá morrendo de saudade dele. Será que tá? Tá. Olha quem é que vem pra ser entrevistado. Ele saiu de repórter pra ser entrevistado. Vem! Laércio Bottega tá com a gente aqui, tá ao vivo de casa, né, Laércio? Tá aí hoje por Skype com a gente pra falar de uma live, uma entrevista que você vai fazer hoje com uma estrela do SBT. É isso, Laércio? Conta pra gente. Bom dia. Maria Esther, parece aí. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Só uma tarde já que deve ser meio-dia. Pois é, hoje a gente bate um papo a partir das seis da tarde com o Carlos Bertolazzo. Por que eu vou bater esse papo? Porque amanhã acontece a grande final do programa Receita de Família aqui no SCC. Depois de 12 programas, a gente chega no 13º com a grande final que traz aí a Rosine e também com o Reginaldo, que eles vão disputar aí 10 mil reais em prêmios. É um programa sensacional. Então, hoje eu vou bater um papo com o Carlos Bertolazzo às seis horas da tarde no Instagram do SCC SPT. Você vai lá, coloca no Instagram, arroba SCC SPT, que a gente vai bater um papo com o Carlos Bertolazzo, falar sobre as expectativas do programa, como é que foi gravar o programa aí nesses últimos meses. Tudo isso a gente confere às seis da tarde lá no Instagram da SCC SPT. Eu convido você que está comendo a SCC meio-dia para assistir esse bate-papo. E, é claro, a gente assistir a grande final amanhã, meio de fim. Anota aí, sábado, domingo de fim, a grande final do Receita de Família Maricelio Fernando Machado. Não deixem de assistir porque esse programa está sensacional. Uma pergunta, vocês gostam de cozinhar? Eu gosto. Gostar eu gosto. Tem preguiça de lavar a louça só. Mas eu vou te falar, viu, Laércio, que na pandemia agora eu aprendi bastante, viu? Ela aprendeu ovo, fazer ovo. Mentira, Fernando. Eu estou quase uma chefe. Estou quase uma chefe, sem contar que eu não perco um programa. Eu adoro, porque além de eu ficar muito curiosa, né? Para quem vai ser o grande vencedor, Laércio, a gente aprende muito. A gente aprende a cozinhar, eles vão ensinando as receitas. É muito legal, eu estou muito curiosa. Então, hoje às seis, é isso? Hoje tem a live às seis da tarde? Isso. Seis horas tem a live hoje, já nota aí que amanhã tem a grande final do Receita de Família. Que é muito bom, né? É um programa que tem bastante emoção. Tem aquelas dicas de comida que o Becolase dá ali, as receitas que as famílias acabam trazendo, que você acaba aprendendo para fazer em casa. Inclusive, eu lembrei de uma coisa que eu estou devendo, Fernando Machado, entregar a frigideira dele, Fernando. Depois eu levo para você, tá bom? É, me traz a frigideira, Laércio. Pensei a frigideira para o Laércio, até agora não me trouxe de volta. Laércio Bottega, então, hoje às seis da tarde, o Bertolazio é um dos maiores chefes e apresentadores de televisão do Brasil, Marister. E outra coisa que é importante a gente dizer aqui, o Receitas de Família, que é um sucesso, que pega receitas de famílias catarinenses e mostra para todo o nosso estado, é um programa produzido aqui pelo SCC, pela turma do Cleiton, lá de Lages. Então, parabéns, uma super produção que é nossa, que é catarinense, que é do SCC. É lindíssimo o programa, eu adoro assistir, o pessoal, toda a equipe aí da produção realmente está de parabéns. Então, ó, ansiedade para final amanhã. Laércio, então, até às seis da tarde, hein? Obrigada por vir aqui conversar com a gente, a gente está com saudade, viu? Também estou com saudade, até em seis horas. Até, Laércio. Então, vamos conferir, né, Fernando, a chamada oficial desse convite aí? Vamos ver? Receitas de Família, grande final. Neste sábado tem a grande final do programa Receita de Família. Quem vai levar os 10 mil reais em prêmios para casa? A Ronise, de São João Batista? Vou dar o meu melhor porque eu vou sair daqui, Vitoriosa. O Reginaldo, de Blumenau. É essa, gente. Agora é concorrência mesmo, vou me esforçar e não vai ter jeito. Esse prêmio é meu e eu vou levá-lo para casa. Bom, Ronise e Reginaldo, esse aqui é o prato. Não posso queimar esse filé. O chefe botou vinho antes. E eu vou botar o vinho agora. Também cozinharam muito quando fizeram a receita da minha família. Eu vou erguer agora o prato vencedor. Tá imperdível. Tem muita emoção no último episódio dessa super disputa gastronômica. E o vencedor foi... Receita de Família. É amanhã, meio dia e meia, no SCC SBT. Qual será a receita campeã do nosso programa? A qualidade desse produto, desse programa com Carlos Betolares. A gente assistindo assim até parece. Mas é um programa nacional catarinense, produzido aqui. Não perde. É amanhã, gente. É amanhã, gente. É amanhã, gente.